Aprenda e explore com Baby First! Assine agora! Aprenda e aprenda e aprenda e aprenda! Aprenda e aprenda e aprenda e aprenda! Aprenda e aprenda e aprenda! Aprenda e aprenda e aprenda e aprenda e aprenda! Aprenda e aprenda e aprenda e aprenda e aprenda! Aprenda e 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 aprenda Uuuu Uuuu Hã? Hehehehe Hehehe E aí e aí Ah! 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 Ehehehehehe! Ah! Ehehehehehe! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Yucu! 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 Yucu!